E olha, já está em casa o policial militar que foi baleado por bandidos durante uma ocorrência de tráfico de drogas na última sexta-feira. Ele recebeu alta da Santa Casa ontem à tarde. O PM foi homenageado por outros policiais na saída do hospital. Ele foi recebido com palmas e não segurou a emoção. O policial ficou cinco dias internado depois de ser baleado na perna durante uma perseguição na rodovia Eliezer Montenegro Magalhães na semana passada. Três criminosos estavam em dois carros. Eles carregavam mais de 100 quilos de maconha. Uma equipe da Força Tática foi recebida a tiros por um dos criminosos, que morreu baleado no peito. A droga e os veículos foram apreendidos. O motorista de um dos carros foi preso em flagrante e o outro comparsa dele conseguiu fugir por um canavial.